Olá malta, bem vindos a mais um vlog, já há muito tempo que eu não fazia um vlog segue a minha página de Facebook e o Instagram, repararam que eu fui à Mercedes pescar um A45 AMG para fazer a review, review essa que já fiz em conjunto com o Hugo da CarOnlineTV como tal, subscrevam também o canal dele, porque a review foi feita como a gente havíamos prometido que de vez em quando íamos trabalhar os dois canais em conjunto e fizemos a review os dois vai sair a parte 1 no canal dele, mais a falar dos promenores do carro e a segunda parte mais virada à performance do carro no meu canal não sei quando irá sair, a gente tem que dar prioridade aos vídeos que tem já carregados e agendados ou por editar ainda, para sair tudo mais ou menos na ordem certa depois eu também irei fazer uma série de reactions ou seja, vou registar algumas emoções a bordo deste carro o que é que as pessoas acham, se é bom, se é mau, se trava, se anda, se curva enfim, como fiz a série com outra marca, que vocês já tiveram o prazer de ver vou fazer desta vez com o A45 AMG espero que curtam, subscrevam, partilhem façam com que mais marcas e mesmo estas marcas vejam que os vídeos efetivamente têm visualização para que nos possam apostar mais delícias destas eu gosto de espécie-me com gás gostam dos tiros? belo carro, belo carro fiquem atentos, malta haha